A modelagem, ela vai acontecer melhor quando a gente usa a escova térmica. Aí beleza, eu tenho quatro tamanhos de escova. Se você optar pela escova de maior diâmetro, você não vai ter tanta modelagem. Você vai ter um cabelo com efeito mais liso. Aí eu pergunto pra você, o diâmetro dessa escova vai atender a necessidade de modelagem que você quer? Provavelmente não. Beleza, então a gente tira a escova grandona aqui. Aí você pode pensar, beleza, que tipo de modelagem que você tá buscando? É uma modelagem só de ponta? E qual que é o comprimento do cabelo? Aí a gente começa a encaixar tudo, entendeu? Bom, se você quer uma modelagem só de ponta, um pouco só de ponta virada, e o cabelo for compridão, pode ser que você consiga um bom efeito com uma escova menor do que essa grandona aqui. Então vamos usar, vamos colocar aqui ó, escova número 1, 2, 3 e 4. Então a gente já descartou a 4. Então se eu quero modelar essa ponta e eu quero um efeito mais sutil, eu posso usar essa escova, que é a escova 3? Posso também, mas aí a cliente fala, não, eu quero o cabelo um pouco com um efeito de modelagem de ponta, virado pra fora, mais marcado. E ela tem um cabelo médio, por exemplo. Você pode usar a número 2. Aí você fala assim, não, o cabelo tá curtinho, a gente quer trabalhar uma modelagem, dar um efeito de movimento bem bonito pro cabelo, você precisa usar uma escova de diâmetro menor, tá?